Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vejam só, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês de quem é a música Ela Gosta de Gasolina Essa música que está fazendo um verdadeiro sucesso nos últimos dias Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo mais após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos a o vídeo Pois é rapaziada, parece que isso já está virando um quadro aqui do canal Eu falando pra vocês de quem são as músicas Já trouxe vídeo falando sobre Zé Vaqueiro, já trouxe diversos vídeos aqui falando sobre esse assunto Mas assim, se você tiver alguma música e que você queira saber de quem é a música É só você comentar aqui embaixo Mas enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês de quem é a música Ela Gosta de Gasolina Essa música que nos últimos dias está fazendo um verdadeiro sucesso E se tem um cantor que está fazendo um sucesso de nível nacional com essa música É o Wesley Safadão Wesley Safadão, com certeza você já deve ter ouvido ele cantar essa música em algum lugar Essa música que logo após sua última live na voz dele fez um verdadeiro sucesso Mas Emerson, de quem é essa música? Se eu te falar que essa música já entrou no repertório de Wesley Safadão Bill do Piseiro, Anderson Wilveda Pisadinha, Turma do Cangaceiro Entre diversos outros artistas por aí que com certeza você conhece Vale ressaltar que essa informação aí de Bill do Piseiro Eu estou dando em primeira mão aqui pra vocês que ele nem lançou seu novo repertório ainda Mas só que eu vi lá nos stories dele, ele foi lá e colocou Então eu fui lá e percebi que ele também vai utilizar essa música Mas Emerson Weasley, você está enrolando e você não está falando de quem é a música Mas eu vou te falar aqui agora Essa música, ela não é nova Ela não é de agora, de 2020 Essa música já é bastante antiga Lá do, se eu não me engano, ela é do início Ou do meados ali de 2018 Essa música é composição de Sávio e de Jefinho Rex Deixo Ambos fazem parte da banda Rex Deixo Com certeza se você não conhece a banda Rex Deixo Você já deve ter ouvido falar em Jefinho Jefinho Produção Ele que tem aqui um canal no YouTube Onde ele faz vários remix com músicas internacional Trazendo para a Arrochadeira Mas a banda Rex Deixo na Bahia Em alguns lugares Ela é bastante conhecida Dali para o lado da Chapada Diamantina Seabra As pessoas conhecem muito essa banda E a música, ela gosta de gasolina Na época com a banda Ela fez um... Ela fez bastante sucesso Mas não aquele sucesso de nível na Bahia E no Nordeste Aquele sucesso mais de nível nacional Como eu falei A música é composição deles dois E a música assim Parecia que as pessoas nem queriam mais escutar a música E como assim Eu converso bastante com o Jefinho e com o Sávio O Sávio que é vocalista da banda E o Jefinho é tecladista Eu converso constantemente com eles E eles falam que ele acreditava sim nessa música Que ela ia chegar Até porque a música Ela é um ritmo bastante dançante E assim Nesse novo movimento aí Da pisadinha e do piseiro Ela encaixaria perfeitamente Só estava precisando Ela chegar em mais pessoas E a música chegou novamente Essa música Logo ali agora em 2020 Quando ela começou a pegar o auge novamente Quem começou a trabalhar ela Foi Anderson e o véio da pisadinha E logo mais A música explodiu assim Nas últimas duas semanas Cara com certeza É uma das músicas mais tocadas E logo depois Quem colocou no repertório Foi o Wesley Safadão E aí as pessoas ficaram assim Nossa De quem essa música Eu já vi várias pessoas dizer A música é de Anderson e o véio da pisadinha Mas gente Respeito muito a história dos caras lá Os caras cantam pra caramba Quem não é fã de Anderson e o véio da pisadinha Mas a música é da banda Rex Deixo E Emerson Quem é que está com a liberação E a exclusividade dessa música? Então gente Eu entrei em contato com os compositores da música E eles me falaram o que? Que a música são deles dois De Sávio e de Jefinho Como eu falei anteriormente Porém Eles venderam 30% da exclusividade Para o Wesley Safadão Ou seja Nesse exato momento Quem tem a exclusividade da música É a banda Rex Deixo E o Wesley Safadão Wesley Safadão tem 30% Porém Eles fizeram um acordo Que acordo Emerson foi esse? O acordo de que toda a banda Que cantasse essa música Desce alô a eles Ou seja Dando os créditos Tanto ao Wesley Safadão Como a banda Rex Deixo E assim A banda Rex Deixo Ela merece fazer muito sucesso Porque é uma banda muito top E essa banda ainda Vocês vão ouvir muito Ela ainda Vocês ainda vão ver Muito o nome da banda Rex Deixo Aqui no canal Porque os meninos São muito humildes E com certeza Se você é da região de Ceabra Como eu falei E da Chapada Diamantina Com certeza vocês conhecem A banda Rex Deixo Pois é gente Foi só para falar aí da música Ela gosta de gasolina Ela gosta de gasolina Gosta de gasolina Mano essa música é muito top Mas aí rapaziada Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Até porque Vocês com certeza Estavam eufóricos aí Querendo saber De quem era essa música E Emerson Weasley Trouxe para vocês aqui Com exclusividade Então deixa aqui nos comentários O que é que vocês acharam Se você gostou desse vídeo Se inscreve no nosso canal E ative o sininho de notificação E se você gostaria De obter um conteúdo esse Gostaria de saber notícias Em primeira mão É só me mandar um direct Lá no meu Instagram Arroba Emerson Weasley Bom gente O vídeo vai ficando por aqui Eu espero vocês No próximo vídeo Tamo junto